Pronto, já tá filmando, pode falar, pode, só vai sair um pouco escuro. Pessoal, meu nome é Francisco, eu tenho, eu puxei 28 anos de cadeia, fechado. Isso, não precisa passar e falar isso não, meu filho. O meu nome é Francisco, o pessoal tá aqui fazendo uma doação, ajudando nós, são moradores de rua, e a gente agradecemos, no nome de Jesus, porque é o seguinte, Daniel, ele veio na terra, Daniel foi acusado, igual nós estamos dizendo, porque Daniel tava orando pra outro Deus, que o rei falou que não era, então o pessoal aqui tá ajudando nós. Do mesmo jeito que Daniel foi acusado, nós também somos pela população. Então, pessoal, quem vê esse vídeo, não discrimina o morador de rua, não discrimina quem precisa, ajuda, mesmo que não presta, usa droga ou não, mas ajuda, pessoal, por favor, porque é ser humano. Porque o nome de Jesus, ele é forte. Pode crer? Deus abençoa no nome de Senhor. Verdade. Eu vou ver aqui uma roupa que tem a calça que você me pediu, tá bom? Beleza, e uma camisa só, Jorge. Tá, aqui, eu acho que isso aqui já dá pra ti. Eu tô vendo aqui que tem uma calça. Então já demorou. Deus abençoe, viu? Deus já me abençoou. Já te abençoou? Deus já só abençoou. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu irmão. Você pega o pãozinho aqui. Pode chamar todo mundo. Vou filmar em outra coisa. Então, você pega o pãozinho aqui. Agora... Obrigado.